Esse é todo S DJST, do CHP, o verdadeiro trem DJST, todo lado de fora, tá eu e as minhas colegas DJST, todo lado de fora, tá eu e as minhas colegas Vou pro baile do Cabral, só que é minha primeira vez Vou pro baile da BK, só que é minha primeira vez A balona vinha que vem toda produzida aqui pro baile do Cabral Atenção do fapu, bapu, atenção do fapu Atenção do fapu, bapu Atenção do fapu, bapu Atenção do fapu, bapu Atenção fica Atenção do fapu, a banca Atenção fica Vai vindicão Vai vindicão Vem vindicão Vai vindicão É putaria que tu tá querendo, é putaria que tu vai ter Se tu não tá ligado, esse é o DJ ST É putaria que tu tá querendo, é putaria que tu vai ter Se tu não tá ligado, esse é o DJ ST Vem, fuder, vem, fuder Oi, desce gostosinho, na piroca do ST Vem, fuder, vêm, fuder Oi, desce gostosinho e rebola pra ST Rebola, 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 rebola Olha a teca Vai, rebola, 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 rebola 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 Vale do Cabral Vale do ABK